E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel, eu sou analista, sou professor de inglês, intérprete, tradutor Participo do Geocast, que é um podcast do canal Geolinux E fazemos algumas outras coisas, né? Mas beleza, esse como meu primeiro vídeo, eu resolvi fazer uma introdução sobre o meu canal, de onde eu tive a ideia A ideia partiu quando eu criei o meu blog Eu já tinha ideia de fazer o canal, só que ia ser complementando o meu blog E a ideia do blog surgiu quando eu estava em uma empresa de telecomunicações E lá eu dava suporte técnico, tanto em servidores Linux, Linux, BSD Redundância, né? Linux, Linux Linux, BSD, Windows E tinha notebooks lá, onde quem era responsável por guardá-los era a equipe de suprimentos E certo dia a equipe de suprimentos me chamou, porque ninguém sabia a senha do notebook Aí eu perguntei, beleza, quem foi que pegou o notebook? Que eu iria lá, perguntava pra pessoa o que foi que ela alterou Qual a senha que ela utilizou E simplesmente voltava a senha anterior, né? Que eles deviam ter uma senha padrão Beleza, a resposta foi Não sabemos quem pegou Caramba, como é que vocês não sabem, vocês não tem algum documento onde a pessoa assina Que pegou o notebook, utiliza Depois que eu utilizar, devolve a senha que devolveu Pra segurança de vocês mesmos e da pessoa Responderam pra mim Não Caramba, como é que vocês fazem isso? Mas beleza, muita calma Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu dava suporte lá Tinha uma distribuição Linux que nós utilizávamos que era via terminal Você pegava o pendrive, conectava no computador ou no notebook Montava a partição e depois dava o comando e ele descriptografava assim Beleza, vamos ver essa distribuição Que distribuição que é mesmo? Não lembro Caramba, como é que é? Eu fiz isso também, mas beleza Fui na internet Busquei alguma informação de alguma distribuição como essa E foi onde eu encontrei o offcrack Não era a mesma coisa Aquilo outra era via terminal Eu podia só dar um comando Era bem mais rápido Essa offcrack já é via interface gráfica Demorava um pouco Mas resolvi meu problema Então eu pensei Beleza, pra eu poder evitar isso Eu vou criar um blog Eu coloco lá qualquer coisa Se eu esquecer, eu mesmo consulto lá Algumas outras pessoas também podem Aí beleza, eu fui lá Utilizei, gravei o CD Que é meu CD Coloquei no notebook Descriptografei a senha Vou dar até depois o link do meu blog Com essa distribuição Que foi a situação real Que aconteceu lá E fui printando as telas Pra eu depois descrever O meu primeiro post Aí resolvi passar uma moto Mas beleza Pelo menos foi uma Harley Legal Aí depois eu conheci um cara lá Que tava com um livro da certificação LPI Beleza, resolvi puxar o assunto com o cara Um dos assuntos que o cara falou Era que o Cups não funcionava E a compilação do kernel não funciona Aí eu falei, caramba Perguntei pra ele Como é que não funciona Por que que não funciona Ele me respondeu Por que não funciona Aí eu pensei Caramba, mas peraí Pela lógica Então ele deveria nem estar usando o Linux Porque Uma distribuição Pra poder fazer ela rodar Eles tem que compilar o kernel Aí beleza Na segunda vez que eu perguntei Eu perguntei pra ele Tá, beleza, não funciona Mas por que que não funciona Ele falou, por que não funciona Na terceira vez que eu perguntei pra ele Ele me disse Por que não funciona Faça o seguinte Baixa o kernel Compila e boa sorte Bom Sem falar nada Eu aceito o desafio dele Mas aí eu resolvi Fazer um teste com o cara Eu perguntei pra ele Qual que foi a primeira distribuição Linux Que você utilizou Até então eu já tinha enchido a bola dele Cresceu o cara Fiz ele reconhecer Como se fosse um cara bom pra caramba Aí ele me respondeu assim Chamava-se Linux 3 Na época não existia Nem Debian Nem Red Hat Chamava-se somente Linux 3 Aí eu perguntei pra ele Quando foi isso Ele me respondeu Em 99 Bom Talvez Você que tá vendo esse vídeo agora Não saiba Mas O Debian surgiu em agosto de 93 Bom Já deu pra ver Que o cara não conhece Mas beleza O que que foi que eu fiz Eu aceitei o desafio dele Eu compilei o kernel Na época era o Debian 5 O Squeeze Que vinha com o kernel 2.6.26 Uma coisa assim Eu baixei o kernel 2.6.31 Compilei, rodei E postei o vídeo Entendeu? O vídeo não Postei as imagens Inclusive Ensinando todo o roteiro De como compilar o kernel Mas beleza Foi aí onde surgiu meu blog Que se chamava Na época Linux Tech Tips Só que Linux Tech Tips Ficava uma coisa Muito difícil de pronunciar Então eu mudei pra Linux Tech Hacks Aí todo mundo Ele achou um pouco difícil O Jonathan me deu uma ajuda Tive a ideia De criar como BL Linux BL porque era a forma Que minha sobrinha chamava Mas eu achei uma coisa Muito feia Então foi onde Eu tive a ideia De criar um novo Que chama Toca do Tanks Tá? Então é onde surgiu agora O meu canal A ideia do canal Já surgiu de uma forma diferente Foi quando eu fiz um vídeo Sobre Mac Que um amigo meu Falou que queria ver um Mac Como é que o Mac funcionava Eu tenho um Mac Que tá até aqui embaixo Daqui a pouco eu mostro pra vocês Eu abri o Mac Que ele não precisa De chave de fenda Pra você abrir Você simplesmente puxa uma alavanca Ele desce É um Power Mac G4 Um processador antigo Feito pela IBM E pela Motorola Em parceria com a Apple E eu mostrei Pra ele Tudo lá dentro Como é que é Os slots O processador A fonte O HD Aí depois eu resolvi Eu cheguei a subir esse vídeo Mostrei pra ele Aí eu resolvi fazer um outro Mostrando o Linux O Dano Só que esse vídeo Nem foi eu lá Foi onde eu tive Cara Eu vou fazer um canal Então E foi onde eu tô Iniciando então O meu primeiro vídeo Então tá Aquele vídeo Eu gravei na época No meu celular Que tá carregando Aqui atrás Não gostei da imagem Não gostei do som Então eu resolvi agora Comprar o equipamento Até Eu arranquei O espelho do banheiro Pra poder mostrar Tá Tá aqui O espelho do banheiro Tá aqui Essa é a filmadora Que eu comprei Pra poder gravar Comprei esse fone de ouvido Aqui pra poder melhorar A qualidade do áudio Comprei o tripé Pra ele Vai chegar mais equipamento E por fim Tô gastando dinheiro pra caramba Então se você quiser Me ajudar nessa parte Eu vou deixar aqui O link do Patreon Na verdade Já tem até um link Aqui no meu canal Sobre o Patreon Se você quiser contribuir Eu tenho no Kickstarter Também Se você quiser Me dar uma ajuda Porque esse negócio Tá dando um bom gasto É isso aí Então tá bom Eu vou deixar o link Aqui também Na descrição Do canal Do Diolinox Vou deixar também Do info.jh.net Que é o canal Do Jean Hanush Que participa também Do Diocast Com a gente Vou deixar o link Do site Diolinox E do Diocast Tá E é isso aí Muito obrigado E falou E é isso aí E é isso aí E é isso aí